E aí galera, beleza? Tentos do Torso na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês uma novidade apenas para o Android O Chrome liberou uma atualização para o Android que facilita você copiar links de uma maneira muito fácil Vamos lá? Então antes de tudo é necessário que você tenha o aplicativo do Chrome atualizado E ele vai funcionar de uma maneira muito legal Abre na Google Play, o link tá na descrição, faça a atualização Como funciona? Bom, abri aqui então o meu site, tá? Aqui está Eu vou copiar este link, copiei O link necessariamente precisa estar em HTTPS Que senão não vai funcionar, então ele tem que ser um link HTTPS Inclusive nos nossos testes não conseguimos que ele funcionasse com links de URLs do aplicativo do YouTube Então se você vira aqui e vira até copiar link, não vai funcionar E aí você copiou? Você pode abrir quantas almas você quiser no seu navegador Dando um clique ele vai mostrar pra você aqui o link que você copiou E aí é só você clicar e já vai abrir aquele link Então poderia ser de qualquer outro aplicativo Poderia ser o link do teu e-mail ou do que fosse Sendo HTTPS, ele vai mostrar pra você essa mensagem com o link completo pra você Uma nova atualização para o Chrome que com certeza vai facilitar bastante a sua vida E por isso eu resolvi trazer aqui no canal Então agora você não precisa mais clicar aqui, clicar em colar não Porque o próprio Chrome já consegue identificar que você tem um link copiado no seu clipboard Então essa era a atualização que eu queria trazer pra vocês Gostou? Deixe o seu gostei, compartilha, se inscreve E até o nosso próximo vídeo Valeu e tchau, tchau!